Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade a terói Que o coração magoa E a minha voz em toa Feita canção Lisboa Mas se ao voltar Me vir chorar e perdoa Que vou-me na porta da tristeza Para depois rir à dor Tenho a certeza Que houve as ruas tal qual hoje E esse teu ar de rainha do ter Ei de beijar Lisboa Hei de beijar com ternura as tuas sete colinas E vou andar à procura de mim Nas tuas esquinas E tu, e tu Lisboa Hás de vir aqui ao cais como agora Para eu te dizer a rir O que hoje a minha alma chora Quando eu partir Reza por mim Lisboa Que eu vou sentir Lisboa Penas sem fim Lisboa Saudade a terói Que o coração magoa E a minha voz em toa Feita canção Lisboa Mas se ao voltar Me vir chorar e perdoa Que eu abra a porta à tristeza Para depois rir à toa Tenho a certeza Que houve as ruas tal qual hoje E esse teu ar de rainha do ter Ei de beijar Lisboa Lisboa Desculpa Jumboa Josu Jumboa Es Para